ECO! ECO! Apoio meu dedo no cantinete! Pois é, pessoal. Foi aqui que tudo começou. Há um ano atrás, mais ou menos, eu vim morar pra cá e foi a primeira vez que eu tive um cantinho pra poder criar conteúdo pra vocês. Quem acompanha o canal desde o comecinho sabe que eu não tinha um cantinho pra poder fazer a gravação. Eu tinha que fazer no meu quarto improvisado, que era muito pequeno. E aí a gente se mudou pra cá e foi a primeira vez que eu tive o meu próprio estúdio. Só que, infelizmente, durou apenas um ano. E agora eu tô aqui pra mostrar pra vocês o meu estúdio novo! Mentira, mano! Olha só, olha como é que tá aqui! Esse aqui é o estúdio antigo, a gente tá aqui pra dar um tchau-tchau pra ele porque agora a gente vai se mudar. Eu voltei a morar perto de uma pessoa que vocês conhecem muito e que é youtuber também. Eu acho que vocês conhecem, provavelmente. Então, se você já sabe quem é, comenta aqui pra ver se você acertou, beleza? Vou dar coraçãozinho pra quem acertou. Mano, então, eu vou virar vizinha agora do PewDiePie. PewDiePie, fala, tá me na Flickie Power, falou! Sim, eu vou tá virando vizinha do Flicks, cara! Eu vou chegar lá na porta dele. Eu quero café! Hello, hello! Só que pra vocês entenderem o motivo que eu vou estar me mudando é isso aqui. Esse aqui é o Dudu! Ele é a pessoa que dita todos os vídeos do canal Manteiga. Então, sim, se você tá vendo essa edição aqui... O foguinho tá, tu vai fazer. É ele que fez! Ele que cuida de tudo, ele faz as thumb, ele faz as edições, realmente tudo. E aí, sabe o que acontece, mano? O Dudu virou editor do Flicks, então agora ele é editor da Manteiguinha e do Flicks também, mano! Então agora, como ele tá trabalhando pro Flicks, nada mais justo do que a gente se mudar mais perto pra não gastar muito com o transporte e não perder muito tempo. Então, por isso, a gente vai ver a vizinha do Flickinho Poderoso. Só que assim, eu sei que eu tô bastante animada, mas eu tô um pouco triste que eu vou estar me mudando porque eu gostava muito daqui, gente. Tipo, eu fiquei por um ano e foi aqui que o canal cresceu. Tudo que aconteceu no canal foi aqui. Então eu vou sentir muita, mas muita falta mesmo. Oh, tira uma falta aqui minha, ô, editor. Ai, minha bunda! Então é isso, galera. Dá tchauzinho pro nosso antigo estúdio. E também no novo apartamento vai estar vindo uma pessoa morar com a gente. Quem você acha que vai vir morar comigo? Eu vou dar uma dica. É uma pessoa meio que famosa. Mas eu não vou falar mais nada, mano, porque vocês já devem estar sabendo quem é. Será que isso vai ser início da apartamento house? E agora a gente vai estar indo pro apartamento novo. Eu tava mostrando pra vocês onde que eu vou morar. E o nosso futuro estúdio. Pra vocês me darem algumas dicas de como a gente pode estar fazendo um estúdio novo. Só que assim, mudou a temporada do Fortnite. E eu não tenho energia e nem internet. Eu tô morando no escuro no momento. Mas eu também tô indo. E aí, quem que tá curioso pra ver meu novo apartamento? Ó, eu tenho uma ideia. Que tal a gente tentar achar um nome pro nosso novo apartamento? Quem conseguiu o melhor nome, a gente vai estar dando um coraçãozinho. E vai dar um salve especial no próximo vídeo. Então vamos lá que eu tô muito ansiosa que eu vou estar mostrando pra vocês. E ver se vocês gostaram do meu novo apartamento. E se passar de 5 mil likes, a gente pode estar invadindo o estúdio do Flex. 5 mil likes, invasão do Flex. Ó, galera, olha só quem que vai morar com a gente. Esse aqui é o meu filho, o Nick. Olha a cara de felicidade dele. Bom, galera, a gente já tá indo agora pro novo apartamento. Eu tô muito ansiosa pra estar mostrando pra vocês aonde eu vou estar morando, tá bom? Agora a gente já tá indo pra lá. E daqui a pouco eu vou estar chegando e vou estar mostrando tudo pra vocês. Bom, galera, é aqui atrás. Onde tudo vai acontecer. É o número invisível. Eu moro no céu. Já que eu me saí uma vez. Tadá! É aqui onde eu vou morar agora. Esse aqui é o nosso novo apartamento. Aqui é a sala. Pente de sala, ela não tem nada, né? Porque ela não tem absolutamente nada. Aqui vai ser bem legal. Eu vou colocar uma TV bem grande aqui com um sofazão pra gente fazer um espaço gamer aqui e jogar no PS4. Vai ser muito legal. Esse cacto aqui é meu, velho. É meu, é meu. Eu consegui colar esse aqui hoje, gente. Olha só que bonitão. Agora eu vou fazer o primeiro teste. Vamos tentar acender pra ver se isso aqui vai funcionar. Se queimar, pelo menos queimar o vidro. Aí vocês vão ver que manteiga desse. Olha a tomada. Primeira tentativa. A gente vê aqui se vai ligar ou não. Vem o outro. Eu acho que ligava aquele aí, não é igual o outro. Vai, outro. Se liga só, agora a gente tem aqui uma lâmpada que era do antigo estúdio e também um abajur. Na verdade, não é abajur que se fala. Como é que se fala? Lustre. A gente tem um lustre. Olha que chique, mano. O que eu mais curti dessa sala é que aqui tem uma sacada. E quando eu puder reunir o pessoal, a gente vai fazer uma reunião aqui gigante, mano, e fazer um churrascão da hora. Em um desses apartamentos aqui, ó, mora uma pessoa muito famosa, mas eu não vou estar mostrando pra vocês, não. Isso aqui, ó, fica só se bater. O melhor de like é... E também pra lembrar que eu tô sem internet. Então, mano, é por isso que eu não tô postando vídeo e nem fazendo live. Eu tô tendo que roubar o wi-fi da rua, mano, pra tentar entrar no meu vídeo. Aqui é onde eu como, galerinha. Olha só, meu irmão. Pocacinho de comer. Aqui é a pia. Aqui é a louça suja da pia. Aqui é a louça limpa da pia. Aqui é onde eu coloco a louça limpa, às vezes a louça suja da pia. Aqui é a minha geladeira que eu ganhei. E esse aqui não me patrocina, me manda uma de presente também. Aqui é a lavadeirinha onde eu lavo as roupas. Aqui é as roupas sujas que estão limpas agora. Esse aqui é o ar-condicionado da época das cavernas. Galera, aqui é onde eu durmo e, tipo, tá uma bagunça. E eu não queria mostrar nesse vídeo porque tá uma porcaria, velho. Mas aqui, ó, a gente tem um banheiro e a minha cama com as minhas bagunças. Mas aí também um cachorro aqui, velho, que fica fazendo arte, mano. Aqui é outro banheiro que a gente vai usar pras visitas. E aqui é o quarto onde aquela pessoa famosa vem morar com a gente. Só que eu ainda não vou falar quem é, beleza? Comenta aí quem vocês acham que vai ser a pessoa. Volta aqui. Volta aqui, velho. É, tá uma bagunça, né, manda? Daqui a pouco a gente arruma, tá bom? Essa bagunça ali naquele quarto tá assim porque aqui é onde a mágica acontece. Aqui é o tão famoso estúdio que a gente tá montando. Ele não tá nem um pouquinho pronto. Mas como vocês podem perceber, a gente já montou ele aqui. A gente já colocou um pouco das palaturas de som aqui também. E a gente vai fazer um barco de um estúdio aqui, ó. Aqui vai ter vários cenários, galera. Vai ter manteiguinha assim, vai ter uma lhoma, vai ter um bichinho iluminado. Mano, vai tá cheio de coisa aqui, cara. Vai ficar muito bonito, mano. Eu sei que pra ficar bonito era só ter um aqui paralisado, mas infelizmente tem que ficar na cadeira. Então é isso, velho. E aqui a gente vai encher de placa pra não ficar fazendo barulho. Porque como a gente mora numa rua principal, passa muita gente. E a gente precisa ter várias placas aqui pra não fazer tanto barulho assim na hora da gente gravar vídeo. E esse é meu novo apartamento. Vai ser muito legal porque vai vir outras pessoas morar comigo. E também porque aqui vai ser uma nova meta pro canal. A gente vai tentar postar vídeo quase todos os dias. E fazer muito vídeo da hora. Só pra lembrar que 5 mil likes a gente... Eu fiquei vesga agora, eu acho, mano. 5 mil likes a gente invade o estúdio do Fleit. Mas vou falar pra ele, tá bom? E essa aqui é a mais brava da casa. É a Zozo. Vocês querem ver por que ela é brava? A gente vai fazer uma demonstração agora com o nosso cameraman. Bom, galera, acabei de pintar o cabelo. Essa mão ficou bonita. Vocês gostaram? Eu sei que não ficou mil maravilhas, mas eu pintei aqui agora. Então é isso, mano. Eu não sou profissional, mas eu tô tentando abrir aquela boca, Nick. Saca só, galera. Como a gente mora numa rua principal, faz muito barulho de carro em ambulância. Então a gente vai colocar essas placas aqui pra não fazer tanto barulho aqui no estúdio. Ó, vê se vocês estão ouvindo algum barulho. E aquela TV que só passa record. E é isso, mano. Não tem nada, velho. A gente tá aqui, ó, olhando pra parede com um mini sofá, velho. Tem dois sofás e ainda o cachorro senta aqui, mano. Ó, irmão, você vai sair daí pra eu sentar aí, cara. De uma forma que você não tá... Cala a boca! Então é isso, galera. Não esqueça de comentar aqui qual que pode ser o novo nome do nosso apartamento, tá bom? Se for um nome bem legal, a gente vai estar pensando em fazer um quadro de boas-vindas aqui no nosso apartamento. Tipo, seja bem-vindo à casa amanteigada. Vai ser muito legal, então é isso. E eu quero também agradecer a vocês que estão usando o código MANTEIGA na loja. Muito obrigada mesmo do fundo do coração. Tudo isso foi possível graças a vocês aí. Então é isso. Vai chegando ao fim o nosso vlog da casa nova. Não perca que vai vir muita coisa nova por aí. Muita coisa legal. Um beijão, até a próxima e tchau! Pois é, mano. A única coisa ruim de você morar sozinha é que você tem que fazer a sua própria comida. Ligou? Não ligou, mano. Ué, não tá ligando. Ah, mocha! Como é que liga esse... Esse bagulho aqui que eu esqueci o nome. Como é que ligou? O que é que eu sou? A CIDADE NO BRASIL